A gente vai trazer a continuação da matéria do UDAS, patuloscopista. Patuloscopistas, são várias mulheres no ITEM. Presta atenção, Gabriel Sonhador, no ar. Quase que diariamente, familiares de pessoas desaparecidas chegam no Instituto em busca de informações. Muitas vezes, acabam encontrando o que procuram. Um momento do fim da angústia. E o início de um outro sentimento, o da perda. São as patuloscopistas que, na maioria das vezes, dão esta notícia. É um dever cumprido como profissional. Eu estou identificando, eu estou dando um nome para aquele cadáver que estava aqui como indigente. Mas, ao mesmo tempo, fica complicado quando a gente tem que dar essa notícia à família. Porque é complicado você chegar e dizer, realmente é o seu filho que está aqui, no necrotério. Muitas vezes, o pessoal não aguentam, choram. Aqui a gente faz meio que um serviço social. É uma mãe, é um pai, é um irmão que vem aqui em busca de seu ente querido. E é muito constrangedor quando realmente vem nessa situação de não identificado. Aí, assim, a gente identifica e passa. É uma dor muito grande. E, de repente, infelizmente, a gente até, muitas vezes, se coloca naquela situação. Eles não querem aceitar. E, para a gente, assim, é uma glória. Porque, de uma certa forma, a gente está dizendo, é realmente, é o seu filho. Pessoas suspeitas também acabam tendo a vida secreta revelada após o trabalho de identificação criminal realizado pela equipe. Toda a equipe faz uma observação de extrema importância. Na verdade, uma orientação a todas as famílias, principalmente aos pais. O uso de algum documento identificatório, uma identidade ou qualquer um outro. Pega uma cópia, se você acha que seu filho não está nem aí para documento, para guardar tudo isso. Então, tira uma cópia desse documento de identidade, onde tem a impressão digital, guarde. Porque a maior dificuldade aqui é quando chega uma família e eles realmente não têm nada. Tem um nome e tudo muito vago, mas não sabe se a pessoa já fez carteira de identidade. Não sabe dizer nada disso. E, de repente, você vai olhar e não encontra. Essa é a grande dificuldade. Conversei com essas mulheres durante exatos 40 minutos. Mas, em um dado momento, gentilmente, elas pediram para concluirmos nossa matéria. Tinham a identificação para ser feita naquele momento. Obedecemos o pedido das papiloscopistas e deixamos elas concentradas em um serviço que desafia o desconhecido. A morte e a dúvida. Obedecemos o pedido para ser feita na história. Obedecemos o pedido das papilosopistas e deixamos eles. Boa matéria do Sérgio Costa, muito boa, parabéns à equipe que produziu essa matéria. Nós estamos produzindo, nós temos mais três matérias exclusivas produzidas para você. Uma delas sobre suicídio, não é isso? Lá da ponte aí, da ponte Newton-Naval. É geral, a gente vai abordar alguns casos de suicídios na ponte ali, Newton-Naval. Parabéns pela... A minha amiga Juliane Barreto continua em Candelária e tem novidades. A polícia acaba de abrir o carro do Márcio Augusto. A Lousiliane, encontraram alguma coisa no veículo? Pois sim, não encontraram. A polícia acabou de abrir, os peritos acabaram de abrir o carro. Não encontraram marcas de sangue dentro do veículo. Encontraram muita areia no tapete, perto do banco de carona, na frente. E também uma roupa no chão, próximo ao banco de trás. Uma camisa polo vermelha e uma calça preta. A perícia ainda vai investigar de quem possa ter essa roupa, se dá a própria vítima ou da pessoa que levou o veículo. Isso só com algumas horas a mais, alguns dias, a gente realmente vai ter essa informação. Dentro do veículo, a única situação estranha foi essa. Se chegou a pensar, Piro, em levar o carro até o ITEP com guincho por causa da grande movimentação de veículos. Porque aqui é perto do órgão principal e a perícia não estava conseguindo isolar a rua. Mas acabou optando em abrir o carro aqui mesmo. Eu conversei há pouco tempo com o delegado Fabio Rogério. Ele falou que vai aguardar o delegado responsável pelas investigações. Ele falou que vai aguardar o resultado da perícia. Mas adiantou que o fato de alguns objetos terem sido roubados, como, por exemplo, o som do carro do veículo que foi levado, as rodas foram trocadas, né, do carro novo, reposta a hipótese de latrocínio que vinha sendo analisada desde ontem. Hoje pela manhã, o delegado ouviu alguns decoimentos de pessoas bem próximas à vítima e também apurou a informação de que o homem que entrou no carro universitário com capacete foi visto falando no celular antes de sair com a vítima. O que leva a polícia também a levantar a hipótese de que uma terceira pessoa esteja envolvida no homicídio. Obrigado, obrigado, Juliano. E eu disse ontem aqui, eu disse ontem, uma terceira pessoa estaria envolvida, uma segunda pessoa, uma segunda pessoa. Por quê? Eu falei ontem que eu expliquei, eu dei duas situações. Não sou perito, mas também eu acho que pelos anos que a gente trabalha com polícia, a gente tem um pouco de experiência. Por exemplo, o que eu falei, o fato do cara sair com o capacete significa que tem alguém, entrou no carro, alguém de moto vai acompanhar, vai até o local onde já foi pré-determinado para parar o carro. Uma das hipóteses. Outra hipótese que eu falei é que o cara com o capacete poderia ter uma arma dentro do capacete ali e estaria coagindo a vítima. Que ainda não está claro do que o Máximo Augusto, ele foi por livre e espontânea vontade com o rapaz. Não está claro. Desde o momento em que, quando ele saía da boate Vogue, que o segurança perguntava se estava tudo bem e ele fazia assim. Mas o fato de se fazer assim, nem sempre, significa que está tudo bem. Podemos dizer. Mas não está. Mas não está. Por quê? Porque o cara poderia estar com a pistola dentro do capacete. E aí, ele não quis colocar em risco a vida de ninguém, colocando apenas a sua. Isso é uma linha, não sei, não sei. Agora, que tem uma segunda pessoa. É uma vida, claro que tem. Eu não tenho dúvida disso, não. É o seguinte, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Você sabe qual a concessionária de moto que, além de ter as melhores condições, te entrega a sua Honda Zero com um presente exclusivo? Ah, ah.